Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E mano, se é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, eu sou o Rafa Nunes, dono desse canal aqui. E a gente tem mais de 1700 vídeos aqui pra vocês, então na moral, dá aquela chance, aquela força, aquela moral que vocês não vão se arrepender. Ah, e lembrando, meu canal não é canal de react, sabe? Eu trago como um extra aqui, porque eu gosto bagaraio de rap geek e outras coisinhas aí. Então, bora conhecer um pouco mais esse mundo mágico de Rafa Nunes, que vocês não vão se arrepender, beleza? Então gente, deixa o like, se inscreveu no canal, então bora pra mais um Nerd React. Então galera, lembrando, hoje a gente tá aqui com 7 minutos, rap do Draken, do Tokyo Revengers. Cuidado com o dragão, mais um Nerd Hits, né? Cê tá maluco. Demorei um pouquinho pra trazer, mas eu estou trazendo essa delícia, porque eu jamais poderia deixar de trazer todo o sexto pacote pack de Drop Game Over aqui, mano. Cê tá maluco. Enfim, deixou teu like, se inscreveu no canal, então vem comigo e bora pra tela de react. Cê tá maluco, o cara é muito artista. Bora lá. Enfim, família, já estamos aqui com a telinha linda demais, rap do Draken, então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual o teu rap favorito desse 2022 aqui no novo Drop. Novo não, né? A continuação do Drop. Comenta aqui, quero saber. Bora lá. Olha aí, moleque, bora ler, que tá muito bom. Inclusive eu li, hein? É, eu li no computador mesmo. Olha! Caraca, pesada, hein? Caraca, pesada, hein? Mano. E com dez anos na cabeça eu tatuelo a grau. Quando vem esse dracão, eles correm. Melhor se esconderem. Me chamem de dracão. Quem mais quer um moleque pequeno é forte demais. E até nos mais velhos, nos colegiais A sua mãe cria uma nova era Eu vou governar contigo Onde você for eu sigo Você é meu melhor amigo Éramos crianças que não pensavam no amanhã O Japão vai ser nós Uniforme preto e amarelo Sai da frente a tomar A gangue mande de Sok Tá pensando que é quem? É verdade, não sou do perigo Quer brincar? Então vem Mal eu vou acabar contigo Você quer me matar? Vai ser você e mais quatro Caraca, mano É nova era Das gangues do Japão Acorda que é Cuidado com o dragão E pela manga Dona sangue É nova era Das gangues do Japão Acorda que é Cuidado com o dragão Esse dragão, eles correm Melhor se esconderem Chame de drag Caraca, moleque Tem vibe rock'n'roll Eu derrubo das caras Um segundo Um, dois, três Junto a você e sua gangue Que eu quebro todo mundo Um, dois, três Ouça na arma uma armadilha Batendo no pá na covardia Mas ninguém sabia que depois da briga O paz faquearia Eu ouvi o barulho da sirene e a polícia Mas que não aceito pra querer se entregar Mas que eu e você não podemos brigar Se a gente lutar Toma vai acabar Manipulações pra guerra Ser iniciada É tomar contra a malhada Muito sozinho contra cinco ou cinquenta Olha o meu tamanho da minha gangue Eu sou o maior Mas se na pessoa a gangue o quê? Violência Eu sou o exército de um homem Ah, eu sou o maior Vocês se desviaram do caminho dos delinquentes Aposaram da garota e machucaram os inocentes Filho da Poo Não vou perdoar nenhum Se eu trompar vocês se não A gente vai matar o Puru É nova era Das gangues do Japão A cor é que é Cuidado contra a questão Eu sou o meu amante Eu adoro na sangue Eu danço o direito Dos comandantes É nova era Das gangues do Japão A cor é que é Caralho, mano, Draken? Falei Draken, né? Não, é Draken. Cê tá maluco. Enfim, Famil, eu achei sensacional, né? Não sei vocês, mas eu curti demais. Não esquece, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do 7MZ, então vai lá. Comenta, mano, Rafa Nunes reagiu ao seu vídeo. Ah, hashtag Ametekudazai, quero só ver, hein? Enfim, deixa eu mudar aqui. Coisa muito importante, não esquece, Famil, deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E, mano, vem fazer parte da Famil Nunes, são mais de 1.700 vídeos, vocês não vão se arrepender. Então, já falei demais, deixa o like, se inscreveu no canal, então, valeu, valeu e fui.